Olá meus amigos, hoje estou recebendo a família do Coelho da Páscoa. Faz tempo que a gente não faz a Páscoa Encantada aqui em Dayatuba. Dois anos de pandemia, nós estávamos com saudades. E nesse sábado, dia 9, nós vamos estar a partir das 10 da manhã, na Praça Prudente de Moraes, entregando a chave da cidade para a família Coelho. Vai ter o desfile dessa família, vai ter uma série de atividades durante o dia. Olhem no link nosso abaixo para vocês saberem o que vai acontecer. Venha, participem, tragam as crianças para vocês poderem ver essa família maravilhosa que tanto nos encanta nessa quarta edição da Páscoa Encantada aqui em Dayatuba.